Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, existe uma conquista aqui nessa missão diária do time, beleza? Vou mostrar aqui como é que faz. Aí você vai falar com ele. Aí ele vai pedir pra você entregar trigo pra ele, se você tiver. Aí você já entrega. Bom, agora ele vai pedir pra você ir na beira do lago e dispersar o trigo. A conquista tá bem aqui, ó. Você precisa atirar o trigo e matar os patos que vem comer. Viu? Agora a missão aqui mudou, ó. Fale com o time bravo. Bom, agora a missão tá concluída. Só que a conquista vai ser na próxima vez que você vai ter que fazer as pazes com ele. Aí você vai ganhar a conquista. Fala aí galera, estamos aqui no segundo dia. E a quest aqui apareceu de novo, ó. Essa daqui. Ela vai ficar bem aqui, ó. É só terminar aquela e no próximo dia já vai aparecer essa aqui. Bom, agora a gente vai ter que dar três cogumelos pra ela. Ops, eu já tenho dois. Bom, aqui eu já mostro aqui aonde que pega eles, né. Esses cogumelos aqui, eles ficam aqui nas casas. Ó, já tenho dois aqui. E aí, consegui pegar. Ó, todas as casas aqui. Tem esses cogumelos nas torres ali também de catavento. Bom, agora é só levar esse bolinho aqui pra ele. E aí, vamos lá. Pronto, aí ó. Conquista essa daqui e ganhei mais dez gemas. Bom, é isso aí. Valeu e falou. E aí, vamos lá.